... ... ... ... ... ... ... as ovelhas estão ali e ela agora vai mandar o cão o cão lá vai, vai e vai trazer pra onde? onde está a cerca? eu deixarei aqui oi aqui vem? vamos ver onde é que eu levo vamos ver onde é que eu levo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.